Estou muito feliz de estar aqui conversando com o senhor. E em relação ao cinema, Festival do Rio, a gente tem filme de muitos países, né? Eu queria que o senhor recordasse, já fez tantos filmes bacanas, né? Qual as suas melhores lembranças de filmes que o senhor já fez? Olha, é o movimento, né? Quer dizer, quando você chega a Borda de Prata, 25 anos desse festival, a gente pode olhar no retrovisor, por que chegamos aqui a 25 anos? Então, não tem aquele filme, é um movimento de cinema novo, né? Que traz, revela uma cultura genuinamente brasileira, ousada, e que faz a gente ter essa, não essa força, mas esse entendimento da importância do cinema, dessa cultura do audiovisual. Com certeza. Então, fiz vários filmes, quase mais de 80 filmes, continuo filmando. Você tem, então, vai contar de Barra Vento, A Grande Cidade do Cacá, né? O filme do Roberto Pires, né? A Grande Feira, Pagador e Promessa, que nós ganhamos a única palma de ouro, entendeu? Então, tem, não só os meus filmes, mas o filme do Leon Richman, do Walter Lima Júnior. O cinema é o veículo que o senhor mais gosta ou não? É, é o cinema que me traz e me dá cidadania, né? Eu vim de uma família pobre, nasci no Pelourinho. É o cinema que me dá, a cultura que me dá, me resgata e me dá a cidadania, o cidadão, né? O ser humano, cidadão Antônio Pitagas é a partir do cinema. Com certeza. O mundo passou a me conhecer. Então, eu viajei em vários países. Então, aqui, é exatamente isso. Eu sempre penso que o cinema é o grande alimento da criatura, né? No mundo, né? Não é só o comer, né? Mas a cultura... Formação, né? É, ela oxigena os neurônios célebres, né? A alma, entendeu? Então, eu acho que o cinema, ele tem uma importância muito grande, porque é fazedor de pessoas como eu. Torna pessoas humanas, cidadãos, cidadãs, né? O cinema tem essa capacidade de ser essa grande vitrine. E você olha, né? Sou cria do Cine Club. Desde Fellini, desde Mussolini, de Rossellini, Roma, Cidade Aberta, o Coraçado Potequi, Cidadão Novelli Vague, Neorrealism, Cinema Novo. Sou por tudo. Isso aqui é uma lenda, gente. Tem nem o que falar. Muito obrigado pelo carinho e desejo cada vez mais sucesso para o senhor, tá? Obrigado. Saúde, meu querido.